Super bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Pra você que tá aí ligadinho, nosso Super Vale é o programa da mudança de vida. Bom dia, Fabrício! Bom dia, bom dia, Viva! Mas um bom dia mais do que especial pra você. Vamos dar bom dia pro Mineirinho também? Bora, agora! Bom dia, Mineirinho! Chega pra cá! Um bom dia mais que especial pra você, que hoje, olha, tá aí com a sua família, ajudou o Citoque durante toda a semana, e nesse friozinho de julho, o Super Vale chegou pra esquentar a sua vida e realizar o seu sonho. Olha o que a gente espera semana que vem. É muito mais fácil realizar sonhos com o Super Vale! Sabe por quê? Ele é só pra nossa região! E neste domingo, o Super Vale vem com HD20! Mais três motos Honda e 42 prêmios em dinheiro! E com apenas R$ 5,00, você concorre a todos esses prêmios! Cumpre com os nossos revendedores no site ou pelo aplicativo Super Vale! Tem carro, tem moto e muito dinheiro! Vem com a gente realizar seus sonhos! Vem pro Super Vale! E maravilha! Vamos começar o nosso domingão dando aquele bom dia especial à nossa mesa auditora. Ela é composta por Rafael Damasceno, chefe de TI, Vinícius Soares, da Cabemisa Capitalização. Bom dia! E Andressa Dutra, da RR Auditoria. Bom dia, mesa auditora! Estamos autorizados a começar a programação? Autorização concedida, Fabrício! Não nos resta, então... Tá, também, bom dia as nossas assistentes, claro! Sem ela aqui, a gente não é ninguém, né? Meninas, por gentileza, coloca essas bolinhas dentro do globo, daqui a pouco vai começar aí essa nossa premiação. Mas antes, eu quero mandar um abraço especial pro pessoal lá da Ponto M, lá no Shopping Vale do Aço, a loja que me veste. Eu preciso de chinelo, tem lá! Eu preciso de blusa, tem lá! Dos pés à cabeça! Ponto M! Beijo, obrigada! Olha, agradecimento especial à loja 4 estações All Time, que me veste hoje. Agradecer também à loja Kairi Sem Joias, que disponibilizou todos os meus acessórios. Parceiros, muito obrigada! Isso na minha época era bonina! Essa cor, você já ouviu falar? Bonina? Não, não, nunca ouviu falar. Ah, linda essa cor, parabéns! Obrigada! Agora, eu preciso te perguntar outra coisa, Vivi. Hoje eu estou te perguntar. Pode perguntar, vontade! Doze! Te lembro de alguma coisa? Doze? Não! Tá bom! Mais uma dica! Doze mil! Doze mil? Também não! Então segura! Quase doze mil famílias contempladas no Super Vale! É! Isso aí! E toda semana nós estamos aqui ao vivo e ó, a gente ainda mostra o contemplar. Isso que é bacana! A gente sempre está entrevistando as pessoas que foram contempladas, porque aqui é realização de sonhos e as pessoas têm que se motivar com os sonhos dos outros sendo realizados. E hoje, só hoje, são mais, no mínimo, 31 contemplados. Agora é minha vez de perguntar o que você acha da gente conhecer agora, quem serão os contemplados da primeira parte do Super Giro? Você não pergunta! Você manda! Bora! Agora, vem comigo! Iniciando agora, a primeira etapa do Super Giro. Agora tem 15 prêmios de mil reais cada! Eita, maravilha! Olha só! E semana que vem tem HD20, viu? No pé de tempo não já garante seu título. 974.626 mil reais vai para Edvardi Taillonin. Foi título digital, parabéns! E tem três motos também, semana que vem, Super Vale. 610.854 é o segundo Super Giro e ele é do Júlio, de Matipó, no Salão do Ney. Obrigado, um beijo, Ney! Olha só, não perde tempo não. Você pode comprar agora mesmo através do nosso aplicativo, viu? 066.888, quem está levando mil reais para casa é Amigos do Lisson e quem vendeu foi Bar do Lisson. Não tem a cidade aqui, mas confere no site, parabéns! Quarto Super Giro é o 156.949 e desta vez foi para o Itaubi, é, do Alexandre, que comprou com a Vanusa. Muito obrigado! Quinto Super Giro na tela, hein, gente! E o título contemplado agora de número 620.800 mil reais vai para o Victor, ele é da cidade de Santana do Paraíso e quem vendeu foi Depósito Araújo, parabéns! É o sexto Super Giro girando na sua telinha 500.015 e esse número bonito é do Vicente, ele é de Santa Rita do Manoaçu, infelizmente não temos aqui o nosso pé quente. E semana que vem vai ter gente dirigindo carro novo, viu? É, um 110.318, 110.318, que está levando mil reais, é o sobrenome Abreu. Ele é da cidade de Matipó e foi Bar do Ney quem vendeu, parabéns! Oitavo Super Giro girando na sua telinha 546.200 e o mil reais é do Petrônio, ele é de Antioflotone e comprou com a Cida Mendes, parabéns! E tem sempre gente mudando de vida aqui no Super Vale todos os domingos, hein? 0,80 mil, 617 mil reais vai para o Marcelo, ele é da cidade de onde, Mesa Auditora? Ah, daqui a pouco a gente mostra, então ele é de Nova, não consigo identificar, confere no site, parabéns! HB 20 Comfort pra você semana que vem! Ei, Mineirinho, obrigado! 594.088 e dessa vez o Contemplado é a... 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 e... de... Mesa Auditora? E de Gênesis, é... Nunes, vai lá, Nunes Correia, você é de Caratinga e comprou a ele mesmo que é o Pé Quente, então confere lá no site! É isso aí gente, não perde tempo não, quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar, viu? 0,99 mil, 909 mil reais vai para a Viviane, ela é de Goiães e quem vendeu foi Robert, parabéns! É, 42 Supergiros de mil reais semana que vem! É isso aí! É! 619.174 é o 12º Supergiro e ele tem dono porque é do Ronaldo, de Ipatinga e comprou com a Cátia Esperança! 13º Supergiro na tela e o título contemplado dessa vez é o de número 528.458 mil reais vai para... Ah, nossa, Mesa Auditora, Cristiano de Teoflotone e foi o Rildo quem vendeu, parabéns! 14º Supergiro na tela é o seu, então grita e comemora, 047.255 e eu falei com a Darcy, a Darcy, a Darcy Maria, é de Teoflotone e comprou com a Jaqueline Porto, parabéns! 15º Supergiro na tela e o título contemplado agora é o de número 684.091 mil reais vai para Elzimar, ele é da cidade de Manhoaçu e quem vendeu foi o Paulo, parabéns! Eu tô numa bagunça, numa confusão mental danada porque eu quero entender isso. Fala! É apenas 5 reais? É isso tudo mesmo semana que vem? É isso! Por favor, quero ver! É muito mais fácil realizar sonhos com o Supervale, sabe por quê? Ele é só pra nossa região! E neste domingo o Supervale vem com um HD20 zero quilômetro, mais 3 motos Honda e 42 prêmios em dinheiro! E com apenas 5 reais você concorre a todos esses prêmios! Cumpre com os nossos revendedores no site ou pelo aplicativo Supervale! Tem carro, tem moto e muito dinheiro! Vem com a gente realizar seus sonhos! Vem pro Supervale! E realizar seus sonhos! Vem pro Supervale! Ó, e hoje no quarto prêmio tem uma história que é pra você revendedor quando você insiste pra pessoa fazer o bem e levar um Supervale, mesmo que seja de troco. Anota isso daí! São 42 supergiros, tem essas 3 motos, uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro prêmio e esse HD20. Inclusive é o carro da produção, né Mineirinho? É isso aí! Nós rodamos aí a nossa região com esse carrão! É um carro muito legal, é muito conforto, a gente chega nos lugares bem e olha que a gente bate de estrada de chão, bate, vai em tudo quanto é canto atrás de você, atrás da sua história, atrás da sua família. Então, por apenas 5 reais vem com a gente! É isso aí! Agora garantiu seu título 24 e marca 24! Eu já quero mandar um abraço pra Dona Ivani, que é a sogra do Jair, aqui de Valadares. A família toda tá lá atenta e marcando o Supervale! Um beijo! 58 mais uma vez! 58! Semana que vem ainda tem 3 motos rondas e 42 rodadas de mil reais no Supergiro 32, marca 32! É, moto no primeiro, moto no segundo, moto no terceiro prêmio, tudo isso por apenas 5 reais! Número 20! Eu vou repetir, 20! É a sua oportunidade de mudar de vida com o Supervale, tá barato demais! 48, marca 48! A nossa alegria, a alegria do Supervale nas ruas da nossa região. Tio, um beijo meu irmão, nós te amamos! Número 60, mais uma vez, número 60! A nossa felicidade é ver você sendo contemplado, realizando seus sonhos. Número 1, marca número 1! Queremos conhecer a sua história, queremos saber de onde você veio, pra onde você vai e se vai continuar ajudando o Supervale. O Citoque, todo mundo continua! É isso aí! 47, mais uma vez, 47! Mude de vida, compre o Supervale e transforme os seus sonhos em uma realidade, hein? Chegou agora, 54, marca 54! Já comprou o seu Supervale dessa semana? É, domingão, mas já tá aí, com certeza, o seu pé quente já tá com ela aí, ó! Já liga e reserva o seu, 31, mais uma vez, 31! Com o Supervale, a sua vida pode mudar em um instante, no pé de tempo não, ó! Garante seu título, 19, marca 19! Santa Rita de Lina, Rosemar, um beijo grande pra você! Ó, torce daí que a gente tá torcendo aqui, 12! Mais uma vez, número 12! A gente quer ver você mudando de vida, a gente quer ver você realizando os seus sonhos, então corre bem pro Supervale! 51, marca 51! A gente tem duas revendedoras lá em Timóteo, que é a Sheila e a Ilma, elas são do Supervale! E o pai dela, o Antônio Luiz Correia, eu quero mandar um beijo grande pro senhor e recuperação bem rápida! 5, mais uma vez, número 5! Olha, o seu carro novo tá no Supervale de distorce, então não perde seu final! Garante logo o seu título! Chegou o 34, marca 34! Carro novo, moto, dinheiro, tudo ao seu alcance neste próximo domingo! Número 15! Vou repetir, 15! E aqui no Supervale é você quem escolhe! Se você prefere o prêmio ou o valor em dinheiro, a gente quer ver você feliz! 7, marca 7! Um beijão pra Valentina e o papai William, lá de Coronel Fabriciano! Encontrei com eles e a menininha veio me dar um abraço! Ô tio, sei quem é você! 18, mais uma vez, 18! Olha só, e tem gente que vai realizar o sonho de começar os estudos graças ao Supervale! Você pode ser o próximo a realizar seu sonho! 21, marca 21! Essa história aí combinaria com a minha! É, porque a história do Leandro de Itaubim é essa! Eu também investiria na minha filha! Parabéns, Leandro! 49! Mais uma vez, 49! Essas histórias lindas que a gente ama contar aqui no programa! Essas histórias que movem a gente, viu? Chegou 42, marca 42! E a gente vai dando até spoiler, né? Ai, eu não entendo não! É difícil, é tanta emoção! A gente fica vidrado nesses momentos que a gente registra! 4! Mais uma vez, número 4! E tem aquelas pessoas que falam, ah, eu não vou comprar hoje não! Vai lá e compra o que acontece! Ganha! É contemplado aqui no Supervale! 16, marca 16! E o Rubens lá de Pingo Dado? Uai, eu tô sabendo! Nossa senhora! Ô Rubens, essa casa foi merecidamente pra você! Meu irmão, parabéns! 52! Mais uma vez, 52! Vocês não imaginam o quanto a gente fica feliz em ver essas mudanças de vida acontecendo, viu? Daqui a pouquinho a gente mostra todas essas histórias pra vocês! Número 53, marca 53! E o quarto pré... Ah, vou parar, vou parar! Vamos dar spoiler! Ele vai começar com uma cena que foi justamente o Rubens irão comprar crédito pra celular! Aguarda aí! 25! Mais uma vez, 25! Eu tenho certeza que quem tá em casa vai amar conhecer essa história como a gente também amou! Conhecer um pouquinho, né? De todos os nossos contemplados! 57! Marca aí, gente! 57! Imagina você ir comprar, sobrar 5 reais, aí o vendedor fala assim, olha aqui, leva o Super Vale de troca! Não, 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 não quero! Leva, amor! Leva! Não, 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 obrigado! Leva! Aí o que que deu? Uma casa! 27! Mais uma vez, 27! Transforme a sua vida com o Super Vale! E tá barato demais, custa só 5 reais! 43! Marca 43! E você vai ter um HD20 Hyundai no quarto prêmio semana que vem! Prontinho, zerinho pra você! 13! Mais uma vez, 13! É, tem dinheiro, tem moto, tem carro Tem tudo o que você quiser semana que vem 56, mais uma vez, 56 É, gente, não fecha o tempo, não é moto, é carro, é dinheiro É a sua oportunidade de mudar de vida, de sair do vermelho Com o Super Valley 37, marca 37 Você anda de moto? Ando Você é motociclista? Sou, ai Obedece as leis de trânsito? Com certeza Isso aí, essa é das nossas Cuidado você também, 59 Mais uma vez, 59 Olha só, a mesa de história chamou até só 33 bolinhas fora do globo, uma família aguardando Então vamos, vamos para a emoção Porque já tem gente esperando um único número E ele chegou, será que é dele? 11, mais uma vez, número 11 Nesse momento, 34 bolinhas fora do globo Três famílias aguardando Se aconchegue, chegue, se aconchegue Super Valley, coração de mãe Cabe todo mundo que ajude o grupo se toque 35, mais uma vez, 35 Olha só, 35 bolinhas fora do globo Nove famílias aguardando Tô falando? Tô falando, vem, vem, vem Vem você que ajudou o próximo Ajudou o grupo se toque Agora você é nosso 28, se tem marca 28 Vamos ver como é que tá agora 36 bolinhas fora do globo 13 famílias aguardando E você que nos escuta pelas ondas do rádio Olha, um beijo grande pra vocês Porque chegou o número 30 Marca, número 30 Agora nós temos, opa Saiu Mineirinho Mineirinho, tem novidade Adivinha quantos contemplados foram Saiu o primeiro prêmio Foram dois, Mineirinho Foram dois O primeiro título é o 009.073 E o segundo e o último título do primeiro prêmio 543.947 E a gente pede pra minha auditora Por gentileza Nos mostre É o Paulo Bom Jesus do Galho Comprou Super Vale Bom Fim É o BJ do Galho Parabéns E o outro contemplado É a Tainara De Coronel Fabriciano Lá do Caladão E comprou com o Jossafá Muito obrigado a vocês Um beijo grande Olha só gente Parabéns E olha só Semana passada Duas famílias fizeram festa No primeiro prêmio Olha só Ei gente Iniciamos a entrega Do primeiro prêmio Aqui na cidade de Itaúmin Com o Heber Ele que tá levando pra casa 5 mil reais E eu quero saber Como é que esse valor Vai te ajudar agora Heber? Vai ajudar Eu tenho um carro Meio One Cup Que usa pra trabalhar E ela precisa de alguns detalhes Uma reforma E vai servir E também tem uma neném Que tá pra vir Vai ser muito Vai ser uma boa hora Vem boa hora A neném chega quando? No início de seteiro Já tá pertinho Batendo na porta Tá perto Ansioso Eu estive na consulta agora Ali Agora há pouco E eu tô muito feliz Como é que foi o momento da compra Do título Através do aplicativo? Você tava em casa Tranquilo Você falou assim Não Vamos resolver comprar aqui Como é que foi isso? Eu olhei A premiação No início da semana Eu falei Vou comprar Foi no sábado Aí eu fiz Eu comprei E fui E aí ganhei Como foi a sua experiência Usando o aplicativo Supervale? Ah, é muito frágil É muito bom Fácil E é melhor É muito rápido Chegou a melhor hora A hora de te entregar o checão Bora? Bora lá O Weber acreditou no Supervale Baixou o aplicativo Escolheu o título da sorte Olha só o resultado Ele foi contemplado E você aí de casa Também pode ser, viu? Compre pelo aplicativo Compre com os nossos revendedores Ou se preferir Nos pontos comerciais O importante É você participar Fernanda Conta pra gente Quem é o nosso outro Contemplado Mas antes Vamos comemorar aqui Ei Vivian A nossa segunda contemplada Foi aqui de Durandé Tá aqui do meu lado A Maria Que garantiu a sorte dela Através do título digital Maria Conta pra mim Que conta pra todo mundo Por que, mulher Que você garantiu a sorte Pelo aplicativo digital Conta pra gente Pois o motivo Eu estava de férias Aí o supermercado Onde eu trabalho Não deu tempo De eu descer lá Pra poder comprar Aí eu achei mais prático Mais rápido Comprei ele pelo aplicativo Comprei ele digital Pode acreditar sim Que a sorte vem Ela está aí Tanto pelo digital Quanto ali Pelos representantes De venda da cidade Fala pra gente aqui A diferença Que esse prêmio Vai fazer agora No orçamento Aqui da família Uma diferença muito grande Que né A gente pra juntar É difícil E a gente está aí Na correria do dia a dia Sempre tem alguma coisinha Pra gente fazer Aí a gente vai vir Numa ótima hora Pediu o Mineirinho Trazer o cheque pra gente Tá joia Vem Mineirinho E a Maria Com o checão na mão Agora vai só o que? Comemorar Partiu comemorar Maria Uhul Semana que vem Tem um HB20 Novinho Zero quilômetro E esperando por você No quarto prêmio Olha só o que o Super Vale Preparou pra você É muito mais fácil Realizar ações Com o Super Vale Sabe por quê? Ele é só pra nossa região E neste domingo O Super Vale Vem com HB20 Zero quilômetro Mais três motos Honda E 42 prêmios em dinheiro E com apenas 5 reais Você concorre A todos esses prêmios Cumpre com os nossos Revendedores No site Ou pelo aplicativo Super Vale Tem carro Tem moto E muito dinheiro Vem com a gente Realizar seus sonhos Vem pro Super Vale Vem pro Super Vale Tem um HB20 Zero quilômetro Te esperando Na semana que vem Então corre Já garante Seu título Por apenas 5 reais Você pode comprar Com os nossos Revendedores Pés-Quentes Ou através Dos pontos comerciais Viu? Ah Tem carro Tem moto Tem dinheiro também No Super Giro Mas se você Não quiser o carro Você fica à vontade Pega a grana Eu pegaria a grana Então tem muito Não perde tempo Vai já Quando sair de casa Nossos Olha O centro da sua cidade Os bairros Todo o comércio Adorando a campanha Todo mundo ajudando E tem lá Super Vale no balcão Aproveita Então vai lá Ah Mas eu gosto de comprar Só com os nossos Pés-Quentes Beleza Procura o seu Já manda a mensagem Mas se você Quiser também Comprar no Comforto de casa Na segurança Agora inclusive Está disponível Não Já está aqui O QR Code Na sua tela Sorte não avisa Que vai voltar Não Já compra logo Mas durante toda a semana Também se você achar Para depois Para comprar o terceiro Quarto nos dias seguintes Já vai lá Já pega o seu aplicativo Já pede Escola do seu número Gente São várias funções Que vão facilitar A sua vida É isso aí Olha só Hoje eu estou a fim De entregar prêmios Partiu o segundo prêmio? Bora Comigo É gente Você que faz Muita gente feliz Ajudando o Citoque Agora chegou A sua vez Vem aí O segundo sorteio Outra moto Honda Meninas Por gentileza Podem ligar o globo Este é o nosso Seguindo prêmio Estamos ao vivo Para você Semana que vem Tem moto HB20 E ainda muito dinheiro 15 Marca 15 É Agora você tem uma moto Mas pode pensar Nas motos Da semana que vem Também É 57 Mais uma vez 57 Deixa eu mandar um abraço Para o Bar do Tony Trovão em Almenara Do Taxi Também em Almenara E também A Glideci De Mata Verde Beijo Abraço para vocês 19 Marca 19 Um beijo Para todas as nossas Regiões Viu Para todas mesmo 26 Mais uma vez 26 Abraço também Para Ponto dos Volantes Para Robson de Itinga Abraço para Vanusa Em Itaubim 51 Marca 51 E lembrando que Esse abraço Nós vamos mandar ele Via HB20 É o quarto prêmio Da semana que vem Então aproveita 37 Mais uma vez 37 Abraço para Adriana Em Itaubim Para Josiane Olha aquela neném Linda dela Em Itaubim E André Que também fica em Itaubim Grande abraço para vocês Viu Número 1 Marca número 1 Para melhorar mais Esse nosso abraço Que ele vá também Com moto no primeiro prêmio Moto no segundo E no terceiro Semana que vem 28 Vou repetir 28 Ó pessoal lá de Novo Cruzeiro Grande abraço para vocês Um beijão Estou morrendo de saudade Viu 4 Marca número 4 Eu vou falar agora A quantidade de Supergiros Semana que vem São 42 Supergiros De mil reais Tá bom Agora o número 33 Marca se você tem 33 Não perca essa chance Incrível Compra o Supervalho E concorra A 1 HB20 Zero quilômetros Na semana que vem 36 Marca 36 E aí eu quero saber Você é uma coisa Você conhece alguém Que já ganhou no Supervalho? É claro que conhece 8 Mais uma vez 8 Todo mundo conhece Alguém que já foi sorteado Aqui no Supervalho Porque aqui premia De verdade 13 Marca 13 Quando eu vim trabalhar aqui Eu já conheci o Supervalho Porque umas pessoas Já tinham ganhado Claro Hã? Você vê 29 Mais uma vez 29 Porque aqui no Supervalho Nós trabalhamos com transparência E credibilidade E entrega de verdade Viu? 53 Marca 53 Abre a porta a sua casa O primeiro que passar Vamos testar Você já ganhou no Supervalho? Olha o que eu estou te falando Você vai se surpreender 59 Mais uma vez 59 Com o Supervalho Você consegue transformar O seu sonho De ter um carro zero Em realidade Viu? 3 Marca número 3 No transporte público Faz um teste Olha para o seu lado Assim Pergunta para a pessoa Você já ganhou no Supervalho? Conhece alguém que já ganhou? 24 Mais uma vez 24 Semana que vem Tem dinheiro Tem moto para você trabalhar Econômico E tem carro para você aproveitar O conforto com a sua família 42 Marca 42 É o combo Para melhorar você e sua família É isso que o Supervalho te dá 18 Mais uma vez 18 Garanta o seu Supervalho Agora mesmo Já está disponível No aplicativo Pagamento imediato Está com fixo Aprovação Agora Número 16 Marca 16 O Supervalho te dá A oportunidade De faturar prêmios Ajudando quem precisa Número 2 Mais uma vez Número 2 Toda vez que você compra o Supervalho Você ajuda o grupo Citoque que é grupo de apoio E pré-venção ao câncer 55 Marca 55 Então está esperando o que Para vir fazer parte da nossa família Número 17 Mais uma vez 17 Venha fazer parte dessa corrente do bem Venha fazer parte da mudança de vida Número 41 Marca 41 E aí você muda a sua vida Muda a vida da sua família E as perspectivas de mundo São outras 58 Mais uma vez 58 Participe agora E tenha a chance de dirigir Um HB20 Zero quilômetros Em 40 Marca 40 Os dias estão difíceis? Sim Compra o Supervalho Ajuda quem precisa E pode faturar Quem mudar de vida 47 Mais uma vez 47 Seu HB20 Pode estar aí Batendo na sua porta E já prepara a garagem Que semana que vem Tem sorteio 21 Marca 21 É Sorteio dos bons Com apenas 5 reais Você vai faturar Vai concorrer a prêmios maravilhosos 39 Mais uma vez 39 São 42 rodadas De mil reais No Supergira Para você sair do vermelho 27 Marca 27 Oh Se sair do vermelho Você não vai nem no azul Não Você vai lá no roxo Vai lá É Supervalho 32 Mais uma vez 32 Ainda tem carro Gente Pensa num carro maravilhoso Super confortável De alta qualidade É o HB20 No Supervalho Da semana que vem 54 Marca 54 Olha A mesma auditoria Tá nos chamando Então a gente para na hora Porque vem informação 33 bolinhas fora do globo E tem uma pessoa Já aguardando Compre o seu Supervalho E acelere rumo Ao HB20 Da semana que vem Em 14 Marca 14 Mais um número Se você tem Você marca São 34 bolinhas fora do globo E a mesma pessoa Na expectativa A sua oportunidade De mudar de vida Tá aqui no Supervalho E é barato demais É só 5 reais E dupla chance 34 Marca 34 Mais mudança Mais mudança Acompanhe conosco 35 bolinhas fora do globo Agora são 7 pessoas Esperando um único número Já pensou Você desfilando de HB20 Novinho pela cidade Você vai ficar bonito demais Da conta 11 Marca 11 Também agora tem mudança 36 bolinhas fora do globo 14 pessoas Esperando um número Não deixe pra depois Garanta agora O seu título Através do nosso QR Code Baixe o aplicativo Escolha o seu título Da sorte 45 45 Agora são 37 bolinhas Fora do globo 28 pessoas Na expectativa Eu já tô querendo saber Pra quem será que vai Essa moto Honda 43 Marca 43 Agora Mais mudança São Opa Saiu Celebra Mineirinho Temos mais Um sortudo Saiu Segundo prêmio Temos dois títulos Contemplados O primeiro 636.900 E 960.518 Quem será que tá levando O prêmio É Mês Auditor Ajuda a gente Por favor João 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 É isso mesmo João Ele é da cidade De onde Mês Auditora Parece que até o Flotone Comprou com o Gude DVD Parabéns Próximo por gentileza É a Edisa De Dionísio E foi título Digital Parabéns 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 a todos Os contemplados E também As duas cidades De Coronel Fabriciano E Matipó Que foram os contemplados No segundo prêmio Da semana passada E tá aqui a Eliette De Padre Fialho Distrito de Matipó Nossa sortuda Da vez Eliette Divide com a gente Como que foi Aquela emoção De saber Que você Era a ganhadora Era a contemplada E foi uma emoção Muito grande Na hora Eu até assustei Até no momento Eu não tava em casa E meu marido Que tava Aí me ligou E Eliette Você que já participou Do Super Vale Há mais de um ano Imaginou esse momento Aqui a gente De frente a frente Trazendo esse prêmio Pra você Não Nunca imaginei Eu já tava quase desistindo Aí meu marido Falou assim Não, vamos continuar Vamos continuar Quem sabe a sorte Ainda caia pro nosso lado E a esperança É a última que morre Gente Nunca desista Corra atrás De seus sonhos Que um dia Pode conquistar Vamos fazer nossa festa Pede o Mineirinho Pra trazer o checão Pra você Ô Mineirinho Traz meu cheque aí E com o checão Na mão Eliette Bora fazer a nossa festa E tá aqui O NEM Pé quente Da Eliette NEM Com esse Já são quantos prêmios Que sai aqui com você Nós inteiramos 87 prêmios Quase graças de Deus Vem comprar comigo Eu sou pé quente O próximo Pode ser você Fabrício Conta pra gente Quem que é o próximo Contemplado Aí de Coronel Fabriciano A gente tá curioso Por aqui Ei Fernanda Eu sou o Cleodete Do Super Vale Aê Do Super Vale Isso aí É o outro Contemplado É o outro Contemplado E aqui A Lucinha A esposa Eles não perdem Um programa Ao vivo Nenhum Nenhum É todo domingo Aqui a gente pode falar Que domingo Sem Super Vale Não é domingo Não é domingo Não é domingo É isso aí Tá vendo No radinho Que o Cleodese Ouve o programa Como é que é essa história Do radinho Precisamos trocar o que Lucinha O Cleodese Tá esqueceu De trocar a pilha Do radinho Infelizmente Foi muito difícil Pra ouvir domingo E como que foi a emoção No domingo Quando você ouviu Lá no segundo prêmio Cleodese De Coronel Fabriciano O negócio foi maravilhoso Você tá doido Aqui tá parecendo Que a gente ia cair pra trás Essa aqui Parece que ia desmaiar Eu ganho A outra querendo desmaiar Não Então depois desse momento Maravilhoso Com o prêmio Do Cleodese Ele faz todo esforço Pra estar ajudando O Citoque Ele não deixa de comprar E todos os domingos A gente tá aqui Nesse quintalzinho aqui Pra marcar esse Super Vale maravilhoso aí Mineirinho Para com isso Vem logo Que esse cheque aqui É do Cleodese E ele merece É muito bonito Ver mais uma família Sendo contemplada Aqui no Super Vale Há mais de 11.900 pessoas E você pode ser O próximo Tá ok? Então vamos comemorar Catiane Do Centro de Patiga Todos vocês conhecem Tenho certeza Mais um título Premiado aqui Na sua tenda Quantos já? Graças a Deus Agora ele tirou 40 Galera Vem comprar comigo Eu fico aqui na praça Próximo ao Camelódrom Vem comprar comigo Aqui é pé quente Você Tá esperando o que Pra entrar pra nossa família? Já é da nossa família? Claro Já comprou os seus títulos Pra próximo domingo? Então não perde tempo Porque por apenas 5 reais Olha o que você Vai concorrer É muito mais fácil Realizar ações Com o Super Vale Sabe por quê? Ele é só pra nossa região E neste domingo O Super Vale Vem com HD20 Zero quilômetro Mais 3 motos Honda E 42 prêmios em dinheiro E com apenas 5 reais Você concorre A todos esses prêmios Cumpre com os nossos revendedores No site Ou pelo aplicativo Super Vale Tem carro Tem moto E muito dinheiro Vem com a gente Realizar seus sonhos Vem pro Super Vale É, não vem não pra ver Não vem com Super Vale Não pra ver É só oportunidade Olha aí Semana que vem São 3 motos Uma no primeiro prêmio Outra no segundo prêmio E outra moto Honda Tá, no terceiro prêmio E você tem esse HD20 Que é um brilho É um carro sensacional E econômico Até, né E ainda são 42 giros De mil reais Oportunidade ímpar Pra mudar de vida Por apenas 5 reais Ué Tá louco É isso aí Eu quero mais gente Mudando de vida, viu Então partiu Terceiro prêmio É isso aí Segura coração Agora é a hora Do terceiro sorteio E tem mais uma moto Honda Meninas, por favor Podem ligar o Globo Este é o nosso Terceiro sorteio E estamos ao vivo Pra você Semana que vem Tem moto Tem carro E tem dinheiro 22, marca 22 Tudo isso pra você Tudo isso pra sua família Tudo isso pra você ajudar Quem precisa 45, mais uma vez 45 Para concorrer A todos esses prêmios Você só paga 5 reais É barato demais 35, marca 35 Dinheiro Tem Cash Bufufa Qual o nome que você dá pra dinheiro? Fala aí 43, mais uma vez 43 É isso aí, gente É mudança de vida Tem nome E é Super Vale A sua oportunidade De transformar os seus sonhos Em realidade 8, marca 8 Moto também tem E são 3 motos Semana que vem 42, mais uma vez 42 Olha, compra o seu Super Vale De forma simples Rápida, fácil E segura Com o aplicativo Super Vale 57, 57 E carro também tem Olha só Marbo, cabelo, bigode É o Super Vale Pensando somente em você Na sua família 32, mais uma vez 32 Mude de vida Compre o seu Super Vale Transforme os seus sonhos Em realidade Chegou agora O número 5 Marca 5 Não, somente em você não Tem um pessoal lá do grupo Se toque Que o Super Vale Também olha Carinhosamente Cuida 36, mais uma vez 36 Com o Super Vale A sua vida pode mudar No estalo de dedos Do dia pra noite Número 17 Marca 17 Aliás, corrigindo Você e o Super Vale Cuidam desses pacientes Oncológicos do se toque 2, mais uma vez Número 2 A sua ajuda é extremamente Importante Pra essas pessoas E você ainda concorre A prêmios incríveis 24, marca 24 Premiação Mudar de vida Quando que você vai ajudar Alguém Ainda se tem essa possibilidade É o Super Vale 38, mais uma vez 38 Onde é que você investe 5 reais Com a possibilidade De levar pra casa Um Hyundai HB20 Só no Super Vale 50, marca 50 Pra nossa região Tá tudo em casa É só pra gente Ué, 33 Mais uma vez 33 Transforme a sua vida Pra melhor Vem pro Super Vale Compre o seu título Agora mesmo Através do nosso QR Code 34, 34 Aí você vai perguntar Pra quem você encontrar Você já ganhou o Super Vale Me conta depois 37, mais uma vez 37 Ó, Fabrício Fala uma coisa Super importante O sorteio é exclusivo Pra nossa região E você ainda tem Dupla chance De participar, viu 56, 56 Aí moram As 5 pessoas Na mesma casa 5 títulos Vamos supor Um pra cada um Olha como é que a chance aumenta 46 Mais uma vez 46 Compre o seu Super Vale E acelere rumo Ao HB20 Da semana que vem Ó, não perde tempo não 26 Marca 26 E aí você vai ter Uma motocicleta Que você Nem no poço No poço de combustível Você vai passar só na porta E já anda mais Não sei quantos quilômetros 53 Mais uma vez 53 Economia Praticidade Essa é a moto Da semana que vem Que o Super Vale Vai participar Aqui Vai sortear pra vocês Número 29 Marca 29 E moto Tá mais do que nunca Na moda, né Porque ajuda o trânsito Facilita Lugar pra espaçonar Ah, é tudo muito mais fácil É prático E o Super Vale Te coloca 3 Pra você participar do sorteio Ah, e falar nisso O número é 3 Vou repetir, hein 3 Olha só E o Super Vale ainda Não contente Fez o quê? Vai sortear um HB20 Zero quilômetro Cargo confortável Tecnológico Maravilhoso 48 Marca 48 E ainda são 42 Super giros De mil reais É muita coisa Pra você Semana que vem Agora é o 25 Eu vou repetir o número 25 Adquira o seu Super Vale Com os nossos revendedores Nos pontos comerciais Ou agora mesmo Através do aplicativo 21 Marca 21 E aproveita E sai aí, ó Espalhando os quatro cantos Que você é da família Super Vale E ajuda o Grupo Citoque 27 Mais uma vez 27 Essa é a hora da mudança de vida É a hora de você realizar os seus sonhos Daqui a pouquinho Você vai conhecer a história do Leandro Viu? 41 Marca 41 E sem falar Que esse HB20 Da semana que vem É um espetáculo de carro Tá? 39 Eu vou repetir 39 Olha só o Leandro, gente Que eu tô comentando aqui Ele vai conseguir realizar o sonho dele De iniciar a faculdade Olha que coisa maravilhosa A gente fica tão feliz com isso Número 4 Marca número 4 Educação é tudo, né? O Leandro faz muito bem Tá de parabéns Tem que investir No intelectual mesmo Viu, Leandro? 15 O seu número agora é o 15 Opa, a mesma história chamou atenção Temos 32 bolinhas fora do globo Uma família aguardando Hummm Olha o som da moto Honda Que tá disponível pra você agora Caso seja o seu O seu número O seu título 7 Marca aí se você tem 7 Olha só Agora nós temos 33 bolinhas fora do globo Duas famílias aguardando Praticidade e economia Essa moto Honda que você falou, Vívia? É isso aí Nossa senhora É uma garupa bacana Pode dar carona à vontade Número 11 Mais uma vez Número 11 Olha só Agora nós temos 34 bolinhas fora do globo Duas famílias aguardando É, gente Pra onde vai essa moto? Pra onde vai essa moto? Eu sei que você tá tremendo aí Vamos lá 59 Vou repetir 59 Olha só 35 bolinhas fora do globo 4 famílias aguardando Fecha a janela Fecha a porta Deixa tudo quietinho Pra você e sua família E grita se for você 49 Mais uma vez Número 49 Olha só Agora nós temos Opa Saiu Uhul E saiu mesmo Mineirinho Vem que tem contemplado No Super Vale Saiu o terceiro prêmio Eu não me contenho Mineirinho Eu não me contenho 578 mil 767 Ai, ai, ai Quem foi? GV Governador Valadares Gilson Muito obrigado Por ajudar o grupo Se toque E a gente quer agradecer Também a Leiliane Por oferecer Super Vale Pra nossa família Isso é muito bacana Viu? Olha, parabéns A gente está feliz demais Com vocês Olha só O Leandro Da cidade de Itaubim Foi o contemplado Do terceiro prêmio Da semana passada Olha só Ei pessoal Chegamos em Itaubim Para a entrega Do terceiro prêmio O Leandro Foi o nosso contemplado Você levando pra casa Uma moto No valor de 10 mil reais E eu quero começar Perguntando você O que você vai preferir A moto Ou o valor em dinheiro O valor em dinheiro Como esses 10 mil reais Vai te ajudar? É, eu quero dar um passo Na minha vida Estudar, fazer faculdade Você quer fazer faculdade de que? Qual que é o seu sonho? Design gráfico Design interiores E sem esse valor Do Super Vale Quando que você iria Conseguir dar início A esse projeto A esse sonho? Ah, eu acho que Daqui uns 5 anos 5, 6 anos no máximo Como foi sua reação Quando você descobriu Que havia sido contemplado No Super Vale Você acreditou na hora Você ficou assim Pássimo Como é que foi Sua reação naquele momento? É, sinceramente Até agora A ficha não caiu não Mas É mesmo? Só estou acreditando Que vocês estão aqui Eu estava cuidando Aqui da casa E tal Lavando roupa E a Josiane me ligou Na hora eu não acreditei Mas depois eu vi Que a ficha caiu Quando a ficha caiu Eu vi que era verdade Como que é Para você ver A equipe do Super Vale Aqui, ver que realmente As pessoas são premiadas Ver que realmente Os sonhos se realizam Como é que é isso Para você? Eu acho que vale a pena Acreditar, né? No seu sonho Primeiramente em Deus, né? Depois dos seus sonhos O que você poderia dizer Para quem compra o Super Vale E ainda não foi contemplado? Qual que é a dica Que você dá? É, acreditar, né? Confiar no seu sonho No seu potencial Primeiramente a Deus Tudo é possível O Super Vale Os sonhos se realizam de verdade Com certeza Agora chegou a melhor hora Que é a hora de pegar o checão Vamos embora Josi, por favor Passa o checão Agora é só comemorar Como vocês já sabem A pé quente Está aqui do meu lado É a Josi Josi, quantos prêmios você já entregou? 100 prêmios 100 família premiadas Venha Você pode ser o próximo É isso aí, ó Lembrando que no próximo domingo Tem HD 20 zero quilômetros No quarto prêmio Não está acreditando, não? Olha aí É muito mais fácil realizar ações Com o Super Vale Sabe por quê? Ele é só para a nossa região E neste domingo O Super Vale Vem com HD 20 zero quilômetro Mais 3 motos Honda E 42 prêmios em dinheiro E com apenas 5 reais Você concorre a todos esses prêmios Cumpre com os nossos revendedores No site Ou pelo aplicativo Super Vale Tem carro, tem moto E muito dinheiro Vem com a gente realizar seus sonhos Vem para o Super Vale Você que ajudou a salvar vidas Chegou a hora de realizar os seus sonhos Vem aí o quarto sorteio O Fiat Pulse Meninas, podem ligar o Globo Gente, eu já estou nervosa Eu já estou querendo saber Para onde será que vai esse carrão O Fiat Pulse Será que é para qual região? Quem será o nosso contemplado? Ai meu Deus 16, marca 16 O Pulso ainda pulsa E eu me lembro muito bem desse carro Pulso 58 Mais uma vez 58 Hoje é o grande dia Alguém vai sair daqui Com esse quarto sorteio Com um carrão Número 19 Marca 19 Eu já fiz um trabalho que eu apresentei esse carro É coisa de louco 60 Mais uma vez 60 É um Fiat Pulse Novinho em folha Prepara a garagem 51 Marca 51 O que esse carro tem de multimídia Meu amigo, minha amiga Só falta falar 48 Mais uma vez 48 Prepare-se Pois hoje Um sortudo vai sair Para dirigir esse carrão 25 Marca 25 E para ajudar Já vai pensando Eu vou escolher o carro Ou o dinheiro É importante saber 32 Mais uma vez 32 Porque aqui no Super Vale Quem decide é você A gente quer o que for melhor para você 56 Marca aí 56 Agora se esse carro sair para você Contenha-se Por favor, não quebra celular E nada não A gente até tenta falar com o contemplado Por favor 50 Mais uma vez 50 Não desgruda da televisão Viu Agora é o quarto sorteio Fiat Pulse 24 Marca 24 Porque o seu celular velho Ainda é importante Para ter o nosso aplicativo Lá E se você é novo não Tem no aplicativo Super Vale É o que vale 17 Mais uma vez 17 Gente Quem será que vai levar Esse carrão para casa Quem será para qual cidade Que vai Número 2 Marca número 2 Por isso eu pergunto Vale ou não vale Ser digital do Super Vale Super Vale 49 Mais uma vez 49 Se por um acaso Você não quiser o carrão Você pode pegar o valor Em dinheiro A escolha é sua 31 Marca 31 E facilita né Já vem com um dinheirão Na mão ali Já quase tem que fazer Paga Compra 28 Mais uma vez 28 Contagem regressiva Para descobrir Quem vai levar o Fiat Pulse Para casa 10 Marca aí Número 10 E ó Dependendo para qual região Que for Dependendo não Para todas as regiões É muito bem empregado 39 Mais uma vez 39 Quem será o sortudo Que vai dirigir Esse Fiat Pulse Zero quilômetro 53 Marca 53 Porque a gente vê A mudança de vida Nos seus olhos Nos olhos de quem é contemplado Aqui no Super Vale E a gente quer conhecer A sua história 23 Mais uma vez 23 Nós apresentadores Do Super Vale Queremos conhecer você Queremos contar a sua história Aqui no programa Em 36 Marca 36 Se a Fiat se orgulhou De fazer esse Pulse Nós também do Super Vale Somos orgulhosos De ter na nossa família 37 Mais uma vez 37 O Super Vale Só premia Carro espetaculado É só máquina É só carrão Número 9 Marca número 9 E esse Fiat Pulse É fora de série Maravilhoso Esse é família 12 Mais uma vez 12 Já imaginou você dirigindo Um carrão desse Vai ficar bonito demais 26 Marca 26 É o Super Vale Pensando em você Porque agora Você concorre Nesse quarto prêmio A um Fiat Pulse 52 Eu repito 52 Ó gente Não desgruda da televisão Não desgruda do rádio Hoje a gente descobre Quem vai levar Esse Fiat Pulse Em 40 Marca 40 Ah eu não quero Fiat Pulse não Amigo Amiga Dinheiro na sua mão 35 Mais uma vez 35 Hoje é o dia É inseguro Coração É o Fiat Pulse Que está sendo sorteado Agora Número 7 Marca 7 É isso mesmo Pulsa coração É o Fiat chegando pra você Na sua garagem 13 Mais uma vez 13 Boa Fabrido Pulsa coração Gente É isso aí Como é que está seu coração O nosso do lado de cá Está batendo fortíssimo É sozíssimo Para descobrir 30 Marca 30 Se estiver batendo Desparado Tem problema não Tem que ficar do lado de dentro Não pode é sair Por favor 41 Mais uma vez 41 Olha só A mesa de história Chamou atenção São 32 bolinhas Fora do globo Agora são uma família Aguardando Ai Ai Calma Fabrido Fui falar de coração Calma Fabrido Anota aí Anota aí gente 14 Ajuda mineirinho 14 Olha só Vamos ver agora 33 bolinhas Fora do globo Uma família Aguardando Nossa senhora É emoção Ainda bem que as câmeras A câmera está lá Nas meninas Porque eu não sou capaz De mostrar agora A minha expectativa Um fio de pulse Na sua garagem Será que é pra sua família Você que já está Aguardando aí Esse único número Será que é o seu número Se for Faz um favor Grita mesmo Grita Porque eu estou louco Que já 45 Repito 45 Olha só Agora temos 24 bolinhas Fora do globo Uma família Aguardando Acalma Fabrido Como me conter Meu diretor Acalma Fabrido Pedindo pra eu me conter É Ai 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 Pera lá Ai meu Deus Vinerinho Não é você não Coitado Coitado É você Está na sua casa Esse carro É com a sua família Que eu estou falando Dá as mãos aí agora Por favor Dá as mãos aí Cachorrinho Calma Fica quieto Todo mundo Silêncio Só vibração 21 Vai marca 21 Olha só Agora nós temos Vamos verificar 35 bolinhas Fora do globo Já são 5 famílias Aguardando Fabrido Será que eu chego Até o final do programa Meu Deus Vamos lá gente Expectativa Emoção Já Agora abre janela Já está todo mundo Não abre tudo Abre tudo Os vizinhos Tem que ouvir Você ganhar Vamos lá Pelo amor de Deus Você gosta de mim Ou não gosta Deixa eu ver quem que é 43 Marque 43 Vamos ver Vamos ver Vamos ver 36 36 bolinhas Fora do globo 11 famílias Tem já pessoas esperando Eu tenho certeza Que você está Nessa Mostra essa câmera Aqui 33 Mais uma vez 33 Opa agora nós temos Opa Celebre Mineirinho Comemora Mais um sortudo No super vale Saiu O quarto Prêmio Ô maravilha Nós temos 4 títulos Contemplados E a gente vai conhecer Os ganhadores Agora Por gentileza Mesa Olha o Ed Da cidade de Ipatinga E quem vendeu Foi Tóbis Alguma coisa assim Confere lá no site Parabéns Número de certificado 516.822 Obrigada Minha editora Próximo Agora nós temos Certificado de número 571.288 O Guilherme Foi o nosso contemplado Da cidade de Manho Mirim E quem vendeu Foi o Rogério Parabéns Próximo título Contemplado 649.221 Quem vendeu Mas a editora Nome não tem Confere lá no site Parabéns O próximo Certificado de número 667.160 O Geraldo De onde? Mesa auditora Você consegue identificar? Não consegue identificar? Confere lá no site De qualquer maneira Parabéns 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 pra vocês Contemplados Agora eu quero Para tudo que vocês estão fazendo aí Eu quero chamar a atenção Uma coisa muito importante Você é vendedor Você é nosso parceiro comercial Não perca a oportunidade De espalhar o amor E como que a gente faz isso? Oferecendo o Supervário Se não fosse O nosso amigo Clóvis Que é o dono do Bazar Clóvis Lá em Pingo d'Água Essa casa jamais seria do Rubem Assiste essa cena Sorte Destino Acaso Qualquer que seja a palavra Tudo se resume em Supervário Uma simples recarga de celular Mais um incentivo do vendedor Aqui Seu troco Que dá pra comprar Uma cartelinha Pra querer? Vamos lá Vamos lá Tu vê Quem sabe Você é o sofrimento Dessa semana Vamos 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 Troco em dinheiro Se transformasse Em realização De um sonho O sonho Da casa própria Sua cartela premiada Obrigado Rubens Fala pra gente Com detalhes Como é a casa Que você mora hoje A minha casa Lá onde eu moro É uma casinha simples Quando está no inverno Eu não posso ficar lá Porque esse tudo Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir pra rua Uma casinha simples Simples igual você mesmo É a mesma coisa E agora então Chegou uma casa nova Pra você No valor de 150 mil reais Você vai escolher a casa Ou o dinheiro É eu vou Que é o dinheiro Que aí eu compro a casa Onde eu quiser Então você já me respondeu É o dinheiro E aí você vai então Pegar esse dinheiro E comprar uma outra casinha Pra você Extra E qual que é a sensação De nunca mais pagar aluguel E muito menos Ter que ficar correndo De enchente É uma coisa muito boa Que foi Agradeço o Super Vale O Clóvis Que me incentivou Também Graças a Deus Ganhei E agora Vamos pra casinha Em nome de Jesus Pra você Que está nos assistindo Agora então Fica a dica Quando te oferecerem Um Super Vale Não pense duas vezes Já compra Ali pode estar A sua sorte A sua mudança de vida Como foi o caso Do Rubens O que você pode dizer Para aquelas pessoas Que sempre compram Todo domingo compram E que ainda não tiveram a sorte Como vocês de serem contemplados Continua Não desiste Continua comprando Uma hora vem Uma hora chega Agora eu tenho um convite Para te fazer O Mineirinho Está nos esperando Lá no Bazar Clóvis Para te entregar o checão Vamos até lá Para encontrar com ele Vamos Convite aceito Em frente aqui Ao Bazar Clóvis Mineirinho Clóvis Por gentileza Passe o cheque Para aquele que realmente É o dono É o Rubens Agora com essa emoção Meu irmão Só nos falta A comemoração Vamos lá Tudo aconteceu Porque o Clóvis Que é o proprietário Do Bazar Clóvis Insistiu Para que o Rubens Levasse um título Super Vale de troco Quantos títulos premiados O Bazar Clóvis Já vendeu? Já vendeu seis Pessoal Vem comprar comigo Eu sou pé quente É pé quente mesmo E eu Mineirinho Estamos aqui de prova Mineirinho E quanto custa O nosso título? Cinco Cinco reais Por apenas cinco reais Você vai concorrer A três motos E ainda no quarto prêmio A um HB20 Isso mesmo Um Hyundai HB20 Ah Quer melhor? Veja no vídeo O que te espera É muito mais fácil Realizar ações Com o Super Vale Sabe por quê? Ele é só Para a nossa região E neste domingo O Super Vale Vem com HB20 Zero quilômetro Mais três motos Honda E 42 prêmios Em dinheiro E com apenas cinco reais Você concorre a todos esses prêmios Cumpre com os nossos revendedores No site Ou pelo aplicativo Super Vale Tem carro Tem moto E muito dinheiro Vem com a gente Realizar seus sonhos Vem pro Super Vale Finalizando os sorteios de hoje Com a segunda etapa do Super Giro Agora tem mais 12 prêmios de mil reais Décimo sexto Super Giro Na tela E o título contemplado agora É o de número 523 mil 417 mil reais Vai para O João de Coronel Fabriciano E foi Carlos Quem vendeu Parabéns Décimo sétimo Super Giro Na sua tela É o título de número 165 Mil oitocentos e oitenta e quatro E quem faturou É o Alex Ele é de Bom Jesus do Galho E comprou com o Fábio também Parabéns Décimo oitavo Super Giro Na tela E o título contemplado Nesse momento É o de número 566 mil 540 Quem tá levando mil reais pra casa Amigos do Liçom E foi Bar do Liçom E foi na cidade de São Domingos do Prata Parabéns Décimo nono Super Giro Girando na sua telinha Ainda dá tempo pra mudar De tudo aqui 968 mil e 792 E dessa vez foi pra Piedade Caratinga Pro Sinésio E comprou o título digital Obrigado Sinésio Vigésimo Super Giro Na tela E o título contemplado agora É o de número 488 47 mil 207 mil reais Vai para o Matheus de Matipó E foi título digital Parabéns É pensando nesse HB20 Na semana que vem É um informe que tem contemplado 150 mil e 959 É o vigésimo primeiro Super Giro Da Hermi Vamos lá A mesa de El Ramos É de Mantena Que comprou na mercearia do Bejo Parabéns Do Bejo? Parabéns Olha só Aproveita agora E já garante seu título Através do nosso QR Code Com o aplicativo Viu? 563 mil 667 Quem vai levar mil reais agora É o Felipe De Governador Valadares E foi mara quem vendeu Parabéns Vigésimo terceiro Super Giro Na sua tela 070 mil 949 949 E dessa vez É o Agnaldo Também Ah não tem aqui Mas vai lá no nosso site Tem todas as informações lá Semana que vem Tem moto Tem carro E tem muito dinheiro E não perde tempo não 982 mil 343 mil reais Mas vai para o Vai para o Erlei de Santa Margarida Que foi título digital Parabéns 25º Super Giro Telinha Título de número 464 mil 502 E parabéns para o Maltzer Ó Esse é demais E o seu título digital Semana que vem Tem um HB20 Novinho Te esperando No pé Tempo não Garante seu título 611 mil 992 mil reais Quem está levando É o Rogério Da cidade de Manhoaçu E quem vendeu Foi Bela Parabéns 27º Super Giro É o título de número 075 071 E ele vai para a Coronel Fabriciano Que é do José Ele lá do bairro Mangabeiras Não tem aqui o nosso pé quente Mas muito obrigado Agora Agora Você vai ver O que te espera Semana que vem É muito mais fácil Realizar sonhos Com o Super Vale Sabe por quê? Ele é só para a nossa região E neste domingo O Super Vale Vem com um HB20 Zero quilômetro Mais três motos Honda E 42 prêmios em dinheiro E com apenas 5 reais Você concorre A todos esses prêmios Compre com os nossos revendedores No site Ou pelo aplicativo Super Vale Tem carro Tem moto E muito dinheiro Vem com a gente Realizar seus sonhos Vem para o Super Vale Ah meu salve Salve para a Mucuri E bom Jesus do Galho Foram os outros dois contemplados Do quarto prêmio Que você acabou de falar agora Vila É legal isso né Muito Quatro pessoas dividindo o quarto prêmio Eu fico muito feliz Quando tem essas divisões É muita gente feliz né Olha só E você pode ser o próximo Sortudo A ficar felizão Com o prêmio do Super Vale Porque semana que vem Tem um HB20 Novinho Te esperando No quarto sorteio Não perde tempo viu Compre agora mesmo Com os revendedores O aplicativo Beijo Muito obrigada Pela companhia de vocês Até o próximo domingo E nós nos despedimos Com aquela emoção Com aquele sentimento Que nós vamos te conhecer Contemplado Isso é o que mais nos renova Saber da sua história E mostrar para toda a nossa região Um beijo grande Até semana que vem Beijo gente Tchau Tchau